Bruno Savat revela que colocou balão gástrico para emagrecer, já é e vai ser o meu ano. Ponto e vírgula Bruno Savat revelou que decidiu colocar um balão gástrico no estômago para perder uns quilos. O ex-concorrente do Big Brother pretende perder 15 quilos até julho. Ponto e vírgula Bruno Savat revelou nas redes sociais esta terça-feira, dia 7 de março, que pretende emagrecer 15 quilos até julho. O Nortenho explicou o segredo aos fãs. Ponto e vírgula 2023 já é e vai ser o meu ano. O ano em que invisto em mim, na minha saúde e bem-estar. Acabaram-se os doces, as refeições calóricas e as bebidas, alcoólicas, começou por escrever. Ponto e vírgula foi na H.D. Harmony Clinic e na Magic Plaza Aveiro que descobriu o segredo para a perda de peso de forma saudável e não invasiva. Sem necessidade de cirurgia, anestesia ou endoscopia, e com a ajuda da doutora Andréia Oliveira e da nutricionista Maria João Rosa. O meu objetivo até ao mês de julho é perder 15 quilos, acrescentou. Ponto e vírgula em apenas 5 dias após a colocação do balão gástrico perdi cerca de 3 quilos. Rematou. Ora vá já a publicação na íntegra de Bruno Savate.